Boa tarde aqui adequadamente. Álvaro, Cerdeira, boa tarde, bem-vindo às Seleções Pó TV, tudo bem? Tudo bem com vocês, é um prazer falar com vocês. Nós fizemos ali uma lista de possíveis negociações, algumas ainda por se concretizar, outras já fechadas. Em que estágio está essa negociação do Fábio com o Cruz Azul do México? Então já em todo dia uma semana nós recebemos uma consulta dos mexicanos, do time do Cruz Azul do México. Deixou-me ter uma consulta porque os clubes já se conversaram, então já existe um contato oficial e existem alguns detalhes para serem acertados por parte dos jogadores com o Cruz. Acredito que com relação ao Corinthians não vai haver problema porque o contrato do Fábio é até dezembro. O Corinthians entendeu que também é um bom momento para o Fábio, é uma boa oportunidade e a gente está acertando alguns detalhes para poder dar como certo. Ainda não podemos, porque existem detalhes importantes para serem revistos, mas a pessoa está caminhando para isso. Quando a gente fala de detalhes, fica sempre uma dúvida assim, porque em determinados momentos a gente, quando a gente fala de detalhes, a tendência é esperar que esses detalhes sempre sejam resolvidos. Mas por isso que eu queria te fazer a pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Existe algum risco de não fechar a negociação ou esses detalhes são só para ser resolvidos e a negociação sai de qualquer maneira? Não, não. Existem detalhes importantes que fazem parte dessa negociação que ainda estão por ser resolvidos. Nós estamos aguardando, solicitamos algumas situações contratuais e estamos aguardando uma posição do time. O time está muito empolgado com a possibilidade de contar com o Fábio, conversar com o diretor deles ontem, que se mostrou bastante a favor do fechamento. Então, enquanto não assinar, eu acho que é até irresponsável a gente dar alguma coisa como seta, né? Mas hoje ainda o Fábio é atleta do Corinthians. Ah, perfeito, perfeito. Porque aí significa que a negociação, de alguma maneira, ainda pode não acontecer se esse detalhe não for resolvido. Mas pela sua sensibilidade, pela sua experiência, a tendência mesmo de que a transferência aconteça. Está certo isso? Eu acredito que tem um grande percentual de chance de acontecer. Perfeito. Uma pergunta breve para o Álvaro. Sempre que a gente fala de negociação de jogador, a gente fala de algo em curso e fica imaginando se outros não são capazes de entrar nesse leito também, Álvaro. O fato de ter aberto negociação com o Cruz Azul despertou interesse de algum time brasileiro em paralelo também, outro time? Olha, despertou consulta. Como a gente profissionalmente não pode considerar consulta como um negócio oficial, inclusive de outros times do exterior, dois times do exterior, sabendo dessa possibilidade com o Cruz Azul, eles tentaram contato, mas ainda não recebi nenhum documento assinado por diretor esportivo. Então a gente não pode nem considerar como uma consulta oficial. Tive brasileiro também? Também tive a ligação de um amigo querendo saber de possibilidades e nem abrimos conversas porque ainda está em curso essa situação do Cruz Azul. Então o momento que está a negociação com o Cruz Azul seria antiético fazer qualquer tipo de negociação paralela, né? Vocês, representantes de jogadores, em alguns casos, vocês são incentivados pelo próprio clube a buscar novas opções, novos destinos para os seus jogadores? O Corinthians está no momento que ele está mais preocupado em trocar, em renovar esse grupo? Eu vou te falar pelo que eu vejo, né? Ninguém pediu para eu fomentar nenhuma negociação. Eu sinto que o Corinthians passa por um momento, uma reformulação e até por uma recuperação financeira, um processo de recuperação financeira. Eu acho natural que há a dificuldade que se redesenhe o plantel, se readeca, porque eu acho que o futebol caminha a passos largos por uma cobrança popular e de responsabilidade. Essas atitudes mostram uma preocupação para tudo isso, né? Então, a gente, como intermediário, eu digo no caso do Fábio, nós nunca vamos em nenhuma oportunidade, nós somos procurados. Mas eu acho que existe relação, sim, entre representantes de clube para que isso possa acontecer. Eu acredito nessa relação, sim. Fábio, o Álvaro Cerdeira, muito obrigado. Obrigado.